Olá pessoal, Rogério Galvão e mais um vídeo aqui do canal do site www.unicodono.com.br Nós estamos aqui fazendo algumas filmagens na Truffi Blindados, estou com o Mário Machado da Truffi. Eu fiz questão de fazer esse vídeo, viu Mário, porque a gente percebeu, olhando essa linha de montagem de vocês, mas, carros, hoje parece que quebrou meio o paradigma de que o carro blindado só é para veículo caro. A gente vê aqui situações bem diferentes. Tem HB20 sendo blindado, tem Saveiro sendo blindada, como essa daqui. Já blindamos um March. Um March, um Up. Um Up. Então, isso que eu queria conversar com você a respeito disso. Como é que está essa procura hoje das pessoas que estão procurando vocês para blindar os caras? Eu acho assim, Rogério. Primeiramente, obrigado por vocês terem vindo aqui. O intuito da gente é sempre orientar e quebrar um pouco esse mito. Aqui a gente tem um exemplo típico de um carro de R$ 400 mil, que é um lançamento da Jaguar, que é o F-Pace, e um carro de R$ 55 mil, R$ 60 mil, que é uma Saveiro. Esse mito é porque você hoje tem, vamos dizer, uma mulher para levar o filho na escola, a tua esposa, a tua filha que vai na faculdade, teu filho que vai na faculdade, à noite. Então, assim, ele está sempre vulnerável. Hoje não existe mais a escolha do carro mais caro para ter um problema. Infelizmente, é a situação do país, a insegurança, que acabou migrando essa situação. O meliante vai muito pela aparência da pessoa. Às vezes você tem uma aparência boa num carro relativamente barato e você também está vulnerável. Então, a gente está aqui para tentar te explicar isso, que não é só um carro caro, e sim qualquer tipo de carro. Hoje cabe uma blindagem e não tem problema nenhum. É, o importante é a segurança da pessoa, a segurança da família. Acho que esse que é o grande ponto-chave do carro blindado hoje. E existem muitas, pelo que ele estava comentando comigo, a diferença de um carro, a blindagem, na realidade, ela diminuiu bem o preço. Muito mesmo, muito. Ela ficou muito mais adequada hoje a qualquer tipo de classe social, até pelo parcelamento, pelo próprio valor da blindagem, ela ficou acessível a qualquer tipo de pessoa. Exatamente. Então, isso fez com que mesmo um carro comum, vamos dizer, um carro médio, seja o mesmo valor de blindagem praticamente de um carro top de linha importado. Exatamente. A gente não tem muito, vamos dizer assim, um carro custa R$ 100 mil, o outro custa R$ 20 mil, não é isso? Não existe muito. Ela ficou muito bem equiparada, os níveis de blindagem muito bons, e nada muito diferente de um carro para o outro. E a gente preserva mesmo a segurança. Para você ter um carro blindado hoje, você está preservando a sua segurança. O teu assalto na rua, a tua chegada e a tua saída da tua habitação, do teu onde você mora. Então, tudo isso é muito mais complicado hoje. Perfeito. Quero agradecer ao Mário e dizer que se você está procurando uma empresa de blindagens para fazer a blindagem adequada ao seu veículo, eles estão à disposição. A Truffi é uma empresa conceituada, é uma empresa já de muitos anos de tradição, homologada pela Mitsubishi. 16 anos. E está à sua disposição. Obrigado a todos vocês. Curta, compartilhe e a gente se vê nos próximos vídeos do unicodono.com.br. Até mais. Obrigado.